Nesta semana as redes sociais oficiais da prefeitura aqui do município de Altaraguaia realizou uma publicação a respeito de um ato de vandalismo ao patrimônio público. Esse ato aconteceu às margens do rio Araguaia, na Orla, onde está sendo construída a obra de revitalização em paisagismo. Infelizmente, um casal danificou o paisagismo da obra, da localidade, e nós utilizamos do humor para poder conscientizar a população a respeito do ato. E a população precisa entender, apesar de que muitos sabem que é crime, que isso não é apenas uma brincadeira de jovens. O município passa por uma dificuldade financeira, tivemos uma melhora, mas a gestão do prefeito Gustavo Melo tem se esforçado para aplicar corretamente os recursos. E um ato como esse dificulta e traz prejuízos, uma vez que é o próprio cidadão quem paga a conta quando um patrimônio público é depredado. E você acha que abordar temas como esse, usando o humor, atinge mais a população? Sim, exatamente. Desde o início da gestão do prefeito Gustavo Melo, nós optamos por usar mais das redes sociais, até mesmo por não ter custo com esse tipo de comunicação. ampliamos as plataformas também para o Instagram e o WhatsApp e atingir também o público que frequenta essas redes sociais, que seria o público jovem também, a maior parte. Então, utilizar o humor foi uma boa estratégia. Nós tivemos mais de 6 mil envolvimentos de pessoas na rede social com esta publicação. O que o nosso objetivo era deconscientizar que patrimônio público depredado é crime.